Custo de disponibilidade. Esse é o valor mínimo que o consumidor paga à distribuidora de energia para a utilização da sua rede. No caso da ligação trifásica, são 100 kWh. No caso da bifásica, 50 kWh. Além do custo de disponibilidade, a COZIP, Contribuição de Iluminação Pública, é uma taxa obrigatória a ser paga todos os meses para a distribuidora de energia e ela é tabelada de acordo com o seu consumo. Agora que você entendeu melhor quais são os valores obrigatórios a serem pagos à distribuidora de energia, vamos compreender melhor os custos mensais da usina solar compartilhada. Cinco itens compõem os custos de operação e manutenção de uma usina solar compartilhada e eles são rateados entre todos os cooperados. Arrendamento do terreno, contrato de demanda com a concessionária, manutenção elétrica dos painéis e quadros de proteção, manutenção dos transformadores da subestação e seguro patrimonial da usina. Ao adquirir as cotas da usina solar compartilhada, além de um belo exemplo sustentável ao meio ambiente, você elimina 100% do consumo da sua fatura. Além disso, tem uma economia de 80% com os custos de energia. Então, o que está faltando para você aderir? Abertura 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 Abertura